E saiu a procurar E saiu a procurar Mexe a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé Ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou Aleluia Mexe a mão que o pastor vai te encontrar Aleluia Louvado seja Deus Nós estamos mais um dia Mais um momento Trazendo esse culto no lar para as crianças Essa live que foi preparada com muito carinho Para as crianças Nós preparamos assim Esse momento que nós estamos vivendo 18 de maio Trazer algo muito importante Para as famílias E principalmente para as crianças Estamos com uma temática linda Linda, linda, linda Essa temática O nome é Essa temática Ela é Esquecer É permitir Porém Lembrar Lembrar é combater Então nós precisamos Crianças Combater o mal Dizendo Não Sai pra lá Tá bom? Eu venho contar uma história muito bonita Pra vocês Tá bom? Essa história Daqui a pouquinho Eu vou dizer de quem é o livro Quem é a pessoa E é algo incrível Tá bom? Mas Compartilha esse vídeo aí Vai chamando o papai A mamãe O maninho A maninha Onde nós vamos aqui juntos É Aprender Um com os outros Tá bom? Lembrando Que nós estamos na campanha 18 de maio E nós fizemos um desafio Lançamos um desafio Todas as crianças Que vão participar Precisa fazer um desenho No desenho Precisa estar A florzinha Olha aqui Essa florzinha Tem que estar No desenho Não importa se você desenhou Um ursinho Uma criança Você tem que fazer O que? Sabe o que? Você tem que Desenhar Tá bom? Fazer um desenho E colocar a flor O desenho sorteado Ele será A nossa Logo Do ano que vem E aí nós vamos usar Estampar o desenho Na blusa E aí nós vamos usar Ano que vem Na campanha 18 de maio Tá bom? Ah E agora nós vamos assim Começar com uma Oração Por que com uma oração Tia G? Porque nesse momento Nós estamos Né? Nesse momento Nós estamos Com muitas crianças Crianças Dodóis Crianças que estão Internadas Papai e mamãe Tem alguns que estão Doentes Então Uma intervenção De Deus Ela pode Muitas coisas Porque o papai do céu Também É pura E ele faz E ele faz Coisas Extraordinárias Tá bom? Então nós vamos Nessa tarde Com alegria Adorar Ao senhor Tá bom? E a nossa Adoração Também é Através de oração Então eu conto Com as minhas Criancinhas Tá bom? Que a gente Possa assim ó Cruzar os bracinhos Aqui ó A mãozinha E nós vamos Orar ao senhor Pra começar Algo muito grande Tá bom? Vamos orar ao senhor Fecha o olhinho Lá e vamos Dizer assim ó Papai do céu Nessa hora Eu quero Te pedir Que o senhor Do alto céu Proteja a minha família A minha casa Os meus amigos Os meus irmãos Os meus colegas A minha família Pai Proteja-me A mim Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Amém Então nós estamos Nesse momento Começando A live do culto Do lar das crianças É com as crianças Que nós vamos agora Falar de uma forma Bem lúdica Tá bom? Mas antes de eu começar Também Eu preciso ler Uma palavra da Bíblia A palavra de Deus E se encontra Criança Cadê tua Bíblia? Não pode ficar sem Bíblia Olha a minha aqui ó Pera aí que eu vou mostrar Ai, ai, ai Olha a minha Bíblia aqui Tá bom? Então a gente precisa Das nossas Bíblias Você vai abrir Tá bom? Lá no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos Procura aí Tá bom? Evangelho de Marcos Do capítulo 9 E o verso 36 e 37 Vai lá Eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo Pra você É um tempo Que também Que o pessoal Estão entrando Na live Né? Essa é Tudo novo A tia ainda Tá acostumando Com isso Porque eu não Tô vendo Ninguém Do outro lado Mas eu tenho certeza Que tem alguém Que está assistindo E se está assistindo Que Deus abençoe A tua vida A tua casa E a tua família Tá bom? Seja mais do que abençoado Tá bom? No livro de Marcos Evangelho de Marcos Do capítulo 9 E o verso 36 e 37 Diz assim a palavra Trazendo uma criança Colocou no meio deles E tomando-as Nos braços E lhes disse Qualquer que receber Uma criança Tal como esta Em meu nome A mim me recebe E qualquer que a mim Me receber Não recebe a mim Mas Ao que me enviou Tá bom? Ao que me enviou Então Papai do céu aqui Dando uma importância Muito grande Para as crianças Tais Então Nós Quem é o maior No reino de Deus Primeiro Papai do céu Espírito santo E quando ele coloca As crianças No centro Ali também Ele está se importando Com cada uma De vocês Tá bom? Com cada um de vocês O papai do céu Está se importando Então compartilha 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 essa live Diz assim Ó A tia G Está falando Sobre 18 de maio Mas o que é O 18 de maio? Tá bom? É algo Que nós temos Que combater Todo o mal Para que ele Não venha Nos tocar Nos pegar Tá bom? Então Olha só Para começar Eu vou contar Para vocês Uma pequena história Porque hoje A nossa história Ela não é Muito grande Ela é bem curta Ela é bem Pequenininha E para isso Tá bom? Eu tenho que Fechar aqui A minha bíblia É tudo assim Aprendendo, né? Eu estou aqui Num local Bem pequenininho Para quem gosta De pular Para quem gosta De fazer as coisas Dançando Eu tenho que ficar Sentada Fazendo as coisas Mas Dando um jeitinho Sabe para quê? Para mim poder Estar pertinho De você Você não está Só neste mundo Você não está Só Abandonado Papai do céu Está aí do teu ladinho E eu também Estou aqui Do meu ladinho Ele está também Do meu lado Papai do céu Tá bom? Eu acredito Que o som Do meu celular Está um pouco baixo Deixa eu tentar aqui Tá bom? Estou ajustando Eu estou aprendendo Peraí E agora? Como é que está? Será que está legal? Porque eu não tenho Noção De nada Né? Acho que está Está baixo O meu som Está bom Está saindo algum Barulho aí No fundo Nós já temos Pessoas assistindo Não é? Ó Perto está o Senhor De todos os que invocam De todos os que invocam Em verdade E nós estamos Trazendo aqui A verdade Para as crianças Tá bom? Eu vou contar Para vocês Uma história De um livro Chamado Olha só Esse livro Não sei se você vai Conseguir ver aí O segredo de tartanina Sim O segredo de tartanina A gente escolheu Este livro aqui Porque nós estamos Na campanha 18 de maio Tá bom? E essa campanha Ela é muito importante Para mim E para você aí Daqui a pouquinho Você vai entender Um pouquinho mais Tá bom? Ó Este livro O segredo de tartanina Ele foi escrito Por três autoras Três Tá bom? Ó Pela Alessandra Pela Sheila E pela Cristina Então O segredo de tartanina Tudo começa lá No fundo do mar E isso eu vou contar Para você agora Tá bom? Dá para ver? Na internet tem ele E é incrível Aí Quando eu olhei Para essa história Eu disse assim Hum Eu preciso levar Essa história Para as minhas crianças Elas precisam se prevenir E através deste livro Eu vou ensinar Algo muito importante Para vocês Tá bom? É um livro De proteção E prevenção Contra o abuso sexual Você entendeu? Hum Abuso? Sim Daqui a pouquinho Eu vou dizer para você Como é que funciona Tá bom? Olha só Então Esse livro aqui É da autora Ó A Alessandra Sheila E também A Cristina A ilustração É de Saulo Nunes Tá bom? Vamos à história Eu confesso a vocês Eu estou sentindo falta Da tia Keila A tia Keila Ela está lá em Santana E eu tenho falta dela Por quê? Porque ela não está aqui Comigo contando Sempre ela está aqui Sempre ela está aqui Do meu ladinho E dessa vez A tia Keila Ai, ai, ai Ela não está Mas tudo bem Tá bom? Nós vamos tentar fazer Aqui Eu aprendendo E vocês aí Escutando E compartilhando Tá bom? É uma história Que começa Cadê minha personagem? Aqui está Tá aqui a minha personagem É uma história Que começa Com a tartaruguinha Chamada tartanina Dá pra vocês verem bem? Ó Eu fiz tudo em miniatura Eu sou apaixonada por elas Viu? Ó Então Vai começar com a tartanina Tá bom? Essa aqui É a tartanina Uma tartaruguinha Muito alegre Brincalhona E vaidosa Viu? Olha como ela tem aqui Uma florzinha na cabeça Bem aqui Ó Tá bom? Então Essa é a tartanina Ela Ia Todos os dias Para A escola Deixa eu pegar Pra vocês verem também A escola Eu fui fazendo Tudo pequenininho Porque eu estou sentada aqui Tá bom? Ó Ela ia Aqui ó Para a escola Com os seus amiguinhos Quem eram os amiguinhos De tartanina? Estelinha Dá pra ver Estelinha daí? A Estelinha Que é a estrela do mar Deixa eu ver quem é o outro amiguinho de tartanina Ai, ai, ai Bonzo Olha isso Bonzo Sim Um polvinho Bonzo Estelinha E Bonzo Tem mais? Sim Tem Deixa eu ver aqui Tem também? Ai Glube Glube Olha só Olha só O seu melhor amiguinho Turminha Tá bom? Essa aqui era a turminha De tartanina Olha só Tartanina Ela estava acostumada A brincar com os seus amiguinhos Né? Todos os dias E ela gostava de brincar com os seus amiguinhos Ah, aparecia amiguinho de todos os lados Dá pra ver? Tá bom? Ó Ela gostava de brincar com os seus amiguinhos Deixa eu pegar o outro amiguinho dela Peraí E brincava diariamente, ó Com os seus coleguinhas Tá bom? Corriam Nadavam juntos E eles começavam a nadar Nadar, nadar, nadar Nadavam juntos também Tá bom? Corriam pro lado Brincava pro outro Tudo eles faziam juntos Até para a escola Eles também iam juntos, né? Certo dia Deixa eu pegar aqui a tartar Aqui, ó Certo dia Presta atenção Certo dia Tartanina Tá dando pra entender? Tartanina Tá bom? Ela estava tão acostumada a brincar com os seus amiguinhos Brincava pra um lado Pro outro Certo dia Tartanina Como de costume Ó Para Conversava junto com eles Para ir E aí o que? A escola Mas aí Mas aí Quando o Globo Vai na casa De tartanina Quando ele chega lá Tartanina Já tinha saído Aí o Globo Ficou Hã? Mas Ela sempre vai junto com a gente E ela foi na frente Só tá nós aqui agora A gente passou na casa de tartanina E ela já foi Nem esperou Nós Tartanina pegou e foi embora Dessa vez Tartanina não foi junto com os coleguinhas Uh Quando eles chegaram lá na escola Ó Aqui ó Ó Dá pra ver? Quando eles chegaram lá na escola Tartanina Tá bom? Tartanina Estava muito estranha Isso Tartanina estava muito estranha Ai, ai, ai Estava triste E então Eles perguntaram pra ela assim O que aconteceu Tartanina? E por que que você está assim? Ela respondeu Que não havia acontecido nada com ela E não explicou para seus amigos O que estava acontecendo Não, ela não explicou nada Nada, nada, nada Tá bom? E aí Ela começou a sair de perto de novo Das crianças E foi saindo de perto Os amigos de Tartanina Perceberam Que algo estava errado com ela Todas as crianças ficaram percebendo O que tinha acontecido E agora Eles observaram algo nela Agora eles observaram algo Tartanina na clora Ela estava Muito triste E ela estava carregando agora Um pequeno baú Olha só Agora Tartanina Andava um pouco triste E aí, ó Ela carregava agora consigo Um pequeno baú Que baú Que baú era aquele que Tartanina Carregava Mas ela tentava esconder De todo mundo aquilo E ela ia para a escola Todos os dias Ia para a escola Levando aquele baú com ela Ia embora Os amigos perceberam E viu que tinha algo errado com ela Ela não era mais a mesma Não era mais a mesma Tartanina Não Ai, ai, ai Agora Ela carregava, né Esse baúzinho Bem escondidinho Um segredo Ela carregava E tentava esconder O máximo possível E ela ficava aqui, ó Eles perguntaram para ela Ah, deixa eu pegar o Gloob Tá O Tartanina Eles perguntaram Tartanina O que é isso Que você tem aí, Tartanina O que que é isso Que você tem Eles perguntavam O que é isso, Tartanina O que que você tem aí Parece um baú Parece um baú E o que tem nele Eles perguntavam O que é que tem nesse baú, Tartanina Ah, nada não Não é nada Não é nada Ela falava Então ela começava a sair de perto E lá no fundo do mar Ela se escondia de novo E saia de perto deles Então Ela disse É um segredo Vocês entenderam, criança? Tartanina disse que tinha um segredo Será que você tem um segredo? Tartanina tinha um segredo E tava dentro do baú Escondido Guardadinho Bem aqui E ela disse É um segredo E eu não posso contar para ninguém Não posso contar E ela falou Tchau pra vocês E saiu apressada 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 Ah, mas aí Olha só E todos Estavam Todos lá Todos os seus amiguinhos Eles estavam o que? Preocupados Com Tartanina Do que tinha acontecido Com ela Eles acharam Conversando entre eles Eles acharam Que ela não queria Ser mais amigo deles Ela pensava Eles pensavam Tartanina não quer ser mais Meu amigo Minha amiga E eles ficavam triste com isso Porque a Tartanina Era tão alegre Tão feliz Mas agora A Tartanina Andava muito triste E escondia com ela Um segredo Que era o baú Então Ela começou a mudar Com os coleguinhas E ela saia Sempre de perto Quando os coleguinhas Chegavam lá Certo dia Agora sim Certo dia A professora Baleia Olha só Certo dia A professora Baleia Tá bom? Percebeu Que Tartanina Olha aqui Tartanina Tá? Tartanina Estava muito triste Até porque Ela não desgrudava Daquele baú Que ela escondia Isso A professora Observou Que Tartanina Tinha um baú E ela não desgrudava Um minuto Daquele baú E a baleia A professora Ficava Hum Algo Tá me cheirando Mal Mas tudo bem E ali Naquele momento A professora Baleia Olha pra Tartanina Né? Percebeu Que ela Tinha Escondido Algo E ali Naquele momento Cada vez Mais O segredo De Tartanina Ia Aumentando Agora Não era Mais um Pequeno baú Agora Era Um Grande Baú Quase Tartanina Ficava Quase Escondida Atrás Daquele Grande Pesado Baú E ela Arrastava Aquele baú No casquinho Dela Para Todos Os lados Todos Os lados Foi aí Que a professora Decidiu falar Tartanina Tartanina Porque tinha Algo Porque tinha algo Que estava Escondendo Meu Deus Então Alguma Coisa Eu posso Te ajudar A professora Baleia Perguntava Tartanina Eu posso Te ajudar Tartanina Tartanina Não Não é nada A professora Baleia E ali Ela ia Saindo E eu Embora Foi embora De perto Da professora Baleia Com aquele Grande baú Pesado Pesado A professora Baleia Percebeu Que ela Estava Arrastando Um Grande Baú Ela Percebeu Que Tartanina Estava Carregando Um Grande Baú E Arrastando Aquilo Arrastando Arrastando O que tinha Dentro Daquele baú Ai 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 O que Será Que Aconteceu Com Essa Tartaruguinha Pensou A professora Porque Ela sabia Que Tartanina Era feliz Demais Brincava Corria Pulava Com os Coleguinhas Mas agora Tartanina Anda o tempo Todo Escondida Não quer Brincar Não quer Saber De estudar Agora Ficava Pra cima E pra baixo Com aquele Baú Pesado Arrastando Aquilo Pra cima E pra baixo Professora Baleia Ficou Agora Observando O que Que era Aquilo Estranhou A professora Mas De repente Um belo Dia Depois Da escola Deixa eu pegar O glube O peixinho Ó Um dia Glube Tá bom Um belo Dia Depois Da escola Glube Agora Resolveu Passar Na casa De Tartanina Cadê Minha Tartar Tá aqui Glube Resolveu Passar Na casa De Tartanina Sim Depois Da escola Ele disse Assim Eu vou ver Como é que está Minha amiga Como é que ela Tá Eu vou lá Na casa dela Pra ver Como é que ela Tá E glube Começou A ir lá Na casa De Tartanina O que será Que está acontecendo Com essa Tartaruguinha Né Eu preciso Ir pra ela E aí Quando ele chegou Ele viu Que ela Já estava De saída Ela já Estava saindo Lá Pelo outro lado E começou A sair Ai Ele começou A sair Ele resolveu Então sabe o que Ele resolveu Seguir Tartanina E ele começou Eu vou ver Onde é que ela vai E aí Eles começaram Um seguindo O outro E começou Foi 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 De repente Onde Tartanina Estava Indo Aonde Ela Estava Indo Glube Ficou Pensando Aonde Ela Está Indo Então Glube Viu Que a Tartanina Entrou Na casa Do povo Malve Isso Mesmo Criança Um povo Malve Eu vou pegar Pra você Aqui Ele Deixa eu Mostrar Aqui Tartanina Entrou Na casa Do povo Malve Dá pra ver O Malve Daqui Olha Que povo Feio É esse Esse povo É o Malve Tá bom Que é Pai De Bonzo Do Polvinho Lembra Do amigo De Tartanina Esse é O pai De Bonzo E ele Adora Tira Foto Lá No parque Ele é Rodeado De criança Adora Tira Foto Né E a Tartanina Entrou Na casa De Malve Tá bom O O pai Do seu Amiguinho Bonzo O povo Malve Né Como eu falei Ele gostava De ficar No parque Tirando o que Ó Fotografia Deixa eu colocar Aqui pra você De pertinho Ver Ó Aqui ó Malve Gostava De tirar Foto Lá No parque Olha só Aqui E tirava Foto Daqui Tirava Foto Dali Gloob Foi quietinho Seguindo A Tartanina Ela Entrou Na casa Dele E de repente Cadê a Tartanina Sumiu Eu não tô vendo Tartanina Então Olha só De repente Gloob percebeu Que alguém Se aproximava Dele Alguém por trás Tava chegando Perto dele Quem era Que tava Se aproximando Olha só Quem era De repente Ora 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 Falou O senhor Malve Quem está Aqui Na minha Casa Perto Da minha Casa Né Aí Ó Não chore Peixinho Não chore O peixinho Ficou tão Ah Naquele momento Tão agoniado Que disse Cadê a minha Amiga Tartanina Eu vi Que ela tava Entrando Na sua Casa De repente Malve Diz assim Não chore Peixinho Fique tranquilo Ela está Muito bem Ah Deixa eu te mostrar Algo Malve falava Para o peixinho Gloob Deixa eu te mostrar Algo Naquele momento Malve Dizia para Gloob Olha Gloob Aqui eu tenho Muito brinquedo Você quer vir Na minha casa Gloob Era curioso Ele Deixou Naquele momento O pensamento De Tartanina E começou A ver Os brinquedos Que Malve Oferecia A ele Naquela casa O peixinho Gloob Brincava Brincava Corria E pulava Sabe por quê? Porque na casa dele Ele não podia Mexer Jogar Bagunçar Mas na casa Do senhor Malve Ele fazia Tudo o que ele queria Então ele Corria Para um lado Nadava Para o outro Brincava Para um lado Brincava Para o outro E naquele momento O Malve Disse assim Para ele Olha Você quer Um doce? Falava Para quem? Para Gloob Você quer um pirulito? Gloob dizia Ah Ah tá bom Eu quero Você quer Outro pirulito? Ah Ah Tá Eu quero Naquele momento Ali ó Ele ficava lá O senhor Malve Né Pegou Gloob E deu tudo Para ele Brinquedo Bombons Deixava ele Fazer tudo O que ele queria Dentro da casa Mas ali Malve Foi se retirando Foi saindo Foi saindo Foi saindo E naquele momento Naquele momento Gloob Olhou para ele E disse Ah Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho Eu vou seguir ele E ele começou A seguir Malve E foi indo Foi indo Foi indo Foi indo De repente Quando ele foi chegando Perto de Malve Ele disse O que tá acontecendo aqui? Ele falou O que que tá acontecendo aqui? Você sabe Criança Que ele viu Naquele momento Eu vou dizer Para vocês Só um momentinho Tá bom? Naquele momento Ele viu Que Malve Estava tirando foto Sabe de quem? Tartamina E ela estava Só de calcinha Tartamina Tava só de calcinha E Malve Tava tirando foto dela E ele disse O que tá acontecendo? O Globo ficou assustado Com aquilo Tentando tirar Tartamina Daquele lugar O mais rápido possível Tartamina Se sentiu culpada Porque Tava escondendo Um segredo E naquele momento O Globo já estava Ali no meio também Então Ela começou Ele começou A sair dali E Malve Chamou ele E disse assim Globo Ah Peixinho Eu vou te dar Sabe o que? Um pirulito E você não conta Nada pra ninguém Não pode contar Pra ninguém O que você viu aqui Não conta pra ninguém É um segredo Não conta Globo ficou olhando Aí Malve Deu mais um Presente pra ele Toma isso Não conta pra ninguém Toma os brinquedos Não conta pra ninguém Globo É um peixinho Muito curioso Ficava correndo De um lado pro outro Quando de repente Tartamina conseguiu Sair daquele lugar E ali No meio do caminho Tá bom? No meio do caminho Eles ficavam conversando O que aconteceu Tartamina com você? O que foi que aconteceu Tartamina? O que foi? Ela disse Eu guardo um grande segredo Eu guardo um grande segredo E eu não sei o que fazer com ele Ah, Tartamina Conta pra alguém Que você confia O que tá acontecendo Tartamina Conta pra alguém E aí Tartamina disse Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho medo Eu não consigo falar com ninguém Naquele momento Tartamina Criou coragem Um belo dia Tartamina Tartamina Vai para a escola Ah, todo mundo Tava brincando E Tartamina Triste Consegue ver? Tartamina Todo mundo Estava indo Para a escola Mas Tartamina Estava muito Triste Naquele momento Tartamina Disse assim Eu não aguento mais Eu preciso Conversar com alguém Então Ela foi até A professora Baleia Ela encontrou Na professora Baleia Confiança Eu vou pegar pra você A professora Baleia E ela chamou A professora Baleia E naquele momento Ela começou a contar Para a professora O que tinha acontecido Ah Quando ela começou A contar Para a professora O que tinha acontecido Ali naquele momento Contou tudo Para a professora A professora Pegou Tirou aquele peso Que Tartamina Estava carregando Ficou com ela Ficou com o segredo De Tartamina E Tartamina Começou a ficar Mais feliz Porque dentro Daquele baú Tinha fotos De Tartamina Que foto Eram essas Vou mostrar pra vocês Tartamina Tirava foto E ficava Desse jeitinho Só de calcinha Tartamina 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 era triste Porque ela ficava Assim ó Tirava as fotos Dessa forma Tirava o seu casquinho E ficava de calcinha Tirando as fotos Porque Malve fazia isso Não é criança Então Malve fazia aquilo Ah Naquele grande dia Né Naquele momento A professora Baleia Falou assim Tartamina Não fique mais triste Agora Deixa comigo Que eu vou Tratar Porque agora É assunto Dia adulto Naquele momento Tartamina Ficou tão feliz E ela começava A nadar 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 E agora Ela voltou Sendo uma outra Criança Porque ela contou O segredo Que estava guardado Dentro dela Tartamina Não era mais triste Tartamina Brincava com Seus colegas Né Começava a pular Para um lado Para o outro E ela começava A brincar Com todo mundo Eu até fiz aqui Algo para colocar Todos eles Em um só lugar Veja bem Tá bom Tartamina agora Olha só A professora Baleia Eu vou colocar Bem aqui A professora Baleia A Estelinha Brincava com ela Também Voltou a brincar Olha só O Bonzo Brincava também Com ela Quem mais Tartamina Estava tão feliz Agora Porque ela não tinha Mais aquele segredo Todos os seus amigos Estavam lá Com ela Todos estavam Brincando no fundo Do mar Com ela Agora Tartamina Agora não guardava Aquele segredo Sabe por quê? Porque agora A professora Junto com os pais De Tartamina Tá bom? Junto com os pais De Tartamina Denunciaram Para a polícia Sim Denunciaram E foi também No conselho tutelar Sim No conselho tutelar Eles foram lá Porque agora Como eu falei Isso é assunto De adulto Porque as crianças Agora Brincam feliz No fundo do mar Né? E Esse assunto Que eu falei Para vocês Tem uma criança Bem aqui Que é o Bonzo Quem era Que tirava foto dele? Era o pai De Bonzo Bonzo naquele momento E ficou tão triste Tão triste Bonzo até sabia Alguma coisinha Mas ele sabia Que o pai dele Precisava de ajuda Mas O pai dele Recebeu sim Todas as ajudas Que ele precisava Só que Bonzo Foi amparado Pela professora Pelos amigos E Bonzo Ali Ficou feliz também Porque tudo Tinha resolvido Não é? Olha só Todas as crianças Agora Brincando num só lugar Bonzo não ficou Assim muito feliz Mas ele ficou alegre Porque aquele assunto Foi resolvido E a sua amiguinha Recebeu a ajuda Que precisava Nós não podemos Guardar segredo Eu fiz uma coisa Para você aqui Ilustrada Né? Quando você vai Quando você vai Escondendo o segredo Do papai Da mamãe Da professora Do pastor Do seu amigo Da sua colega Né? Da sua tia Ele começa assim Pequenininho Só que depois Fica grande O segredo E eu não posso Ficar com esse segredo Muito tempo Guardado dentro de mim Tá bom? Então O segredo de Tartanina Nós estamos Numa causa Muito importante Eu Como eu falei O segredo de Tartanina É Do livro Tá bom? Aqui ó O segredo de Tartanina É do livro Das autoras Alessandra Tá bom? Sheila E também Cristina Eu achei Incrível Por quê? Nós temos que ajudar Uma criança A ser herói Da sua própria História Olha isso aqui Né? As crianças A ser herói Da sua própria história Que lindo Vão pisar Nesse bom Nesse malve aí Que quer fazer o mal Para as crianças Olha só Não é? Então Nós temos que defender Os nossos pequeninos Tá bom? O maio Laranja Há segredos Que nenhuma criança Deveria carregar consigo Olha aqui A Tartanina Deixa eu ver Tô me acostumando Com a câmera Olha só Né? Maio laranja Né? É um segredo Há segredos Que nenhuma criança Deveria carregar consigo Criança Se você tem um segredo Procure alguém Que você confie E conte Para essa pessoa Tá bom? Você precisa de ajuda Assim como Tartanina também teve Ah tia Nesse período Que nós estamos vivendo De isolamento social Essa quarentena Tia Como é que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa Olha só Proteja a sua saúde Mas não silencie a sua voz Diz que Sem Deixa eu colocar aqui Para você Dá para ver? Ó Proteja Sua saúde Mas Não Silencie a sua voz Aqui ó Tá bom? Você precisa sim Se proteger Do que está acontecendo No mundo Mas falar Aquilo que está acontecendo Dentro de você Seja uma criança feliz Seja uma criança liberta Seja uma criança alegre Conte o segredo Que está deixando você triste Para a primeira pessoa Para a primeira pessoa Que você confia Tá bom? Esse aqui É o segredo De Tartanina Por isso eu vou deixar aqui também Na nossa Nosso isopor Que o tio Grandel Me ajudou a fazer E aqui está Todos os coleguinhas Da Tartanina Em um só lugar Espero ter contado Para vocês Uma linda história Que é O segredo Do fundo Do mar Olha só Está aqui Tá bom? Ó Coloquei tudo Só dentro de um Em cima de um isopor Foi a forma Que eu encontrei Para falar Para você Tá bom? Papai do céu Ele fica muito triste Quando as pessoas Começam a fazer mal Para as crianças Né? Para as famílias Então Deixa eu pegar Minha bíblia aqui 18 de maio Nós temos que combater Toda a violência Que vem contra As nossas crianças Seja ela Psicológica Física Mental Espiritual De todos os lados Nós precisamos Erguer a voz Em favor Dos nossos pequeninos Tá bom? Essa foi a história Que eu trouxe para vocês A história de Tartanina E como a gente fala Num tempo muito curto Com as crianças Nós vamos fazer uma Eu vou chamar O tio Grandão Deixa eu ver Se o tio Grandão Está aí do outro lado Comigo Porque Né? Novamente Eu estou aqui Falando Mas eu não tenho Visão de nada E eu tento contar Histórias A história Olhando para mim mesma Tá bom? Mas eu espero que Todos os internautas Estejam gostando E compartilhem Tá bom? Tio Grandão Você está aí do outro lado? Deixa eu ver Se o tio Grandão Está lá do outro lado Meu Deus É algo novo Quando a gente vai Contar uma história Com as crianças Dançando com elas Pulando com elas É incrível Tio Grandão Mas quando você está Sentadinho Num quadradinho Tentando contar uma história Glória Assim Você fica agoniado Não fica Tio Grandão Fica sim Muito Eu fiquei aqui Parecia que eu estava agonizando Mas eu consegui contar Eu acredito que eu consegui Sim Conseguiu sim Então Né? Eu espero Como é que está? Acompanhou Tem algum nome? Você pode dizer algum nome De alguém que acompanhou Que a gente conhece A Rebeca Olha a Rebequinha Que bom Tem também outros Tem a Maria Elita Que não perde também Uma Um culto no lar Olha que lindo O Adenilson Beijo Maria Elita Beijo Adenilson Tia Keila A irmã Isidia A Isidia Então A irmã Cléris Vieira A Cléris É lá do Iapoque Tem uma Tem uma irmã aqui também Que eu estou tentando descobrir Conseguir pronunciar o nome dela Então Nem fale Para não errar Luizy Costa Ai a Luizy É lá de É daqui de Macapá Da pioneira É uma benção Nas mãos de Deus Viu? É uma benção Nas mãos de Deus Tia Eu gosto Eu estou com aqui pronto Dois louvores Nós temos O meu tesourinho Que é muito lindo Ah Vamos fazer Eu faço E eu tenho também Aqui o lobo mal Da Cristina Mel Então O tesourinho Vamos lá pro tesourinho O meu corpo é um tesourinho Porque o nosso corpo É um tesouro Né? Eu vou Eu vou sair E aí já vamos colocar Tá bom? Ah então vamos lá Criança Se você está nos ouvindo Tá bom? Nós vamos fazer Nós vamos cantar Essa música Que é da campanha 18 de maio também Faz parte E é muito bom Porque a gente vai conhecendo A parte do nosso corpinho Que não pode ser tocado Tá bom? Vamos lá Tio Grandão Eu vou tentar fazer aí A coreografia Que eu gosto de fazer Em pé mesmo Filha Papai tem um assunto Muito importante Pra conversar com você Aham Sobre o que papai? O seu corpo É um tesourinho Tão precioso Você tem que guardar Se alguém Tocar em você Você não pode Esse segredo Esconder O seu corpo É um tesourinho É um tesourinho Precioso Você tem que guardar Se alguém Tocar em você Você não pode Esse segredo Esconder Fale pra o papai Conte pra mamãe Fale com o seu Professor Se alguém Se alguém Tocou em você E você Tricificou Fale para alguém Não tenha medo Não guarde segredo Não guarde segredo Conte pra alguém Não tenha medo Não guarde segredo Então você aprendeu, filha? Sim, papai Aprendi Vamos lá Criançada O meu corpo É um tesourinho Tão precioso Você tem que guardar Se alguém Tocar em você Você não pode Esse segredo Esconder O seu corpo É um tesourinho Tão precioso Tão precioso Você tem que guardar Se alguém Tocar em você Você não pode Aprendi O seu corpo É um tesourinho Fale pra o papai Conte pra mamãe Fale com o seu Professor Se alguém Tocou em você Se alguém E você Triste Ficou Fale pra alguém Fale pra alguém Fale pra alguém Não tenha medo Não guarde segredo Conte pra alguém Não tenha medo Não tenha medo Não guarde segredo Conte pra alguém Que bênção Que maravilha Realmente Se alguém Tio Grandão Diga Nós não temos que guardar segredo Não é Tio Grandão? Tio Grandão Realmente nós não temos que guardar segredo Nosso corpo é um tesouro Nós temos que proteger Nossas partes íntimas A gente falou Na terça-feira passada Do toque do sim Do não Aonde pode tocar Onde não pode me tocar E eu tenho que dizer Não Sai pra lá Logo mal Aqui no meu corpinho Não Não é Tio Grandão? É isso mesmo O corpinho de cada criança É um grande tesourinho Do papai do céu Então Tio Grandão Sim É Queria fazer assim Uma oração pelas crianças Nesse momento Que nós estamos passando Né? Fazer assim uma oração Pelas famílias Pelas crianças Que precisam de voz De voz Pelas crianças Que não tem acesso A internet Não tem acesso A essa plataforma Não tem acesso Nenhum tipo de meio de comunicação Né? Então a gente só pede A Deus Que possa chegar A proteção divina Até essas crianças E acho que E as crianças Que já estão assistindo Que elas sejam abençoadas E possam se proteger De todo o mal E não pode guardar segredo não É verdade Tem que olhar pro papai E pra mamãe Como olhar de confiança Sim Né? E falar E não guardar segredo mesmo Isso Tio Grandão Tem que dizer É escolher uma pessoa Em quem ela confia mesmo Né? Pra contar Isso Verdade Lembrando que sempre tem alguém Que está olhando Esse alguém Não feche os olhos Né? E por isso nós vamos agora Orar a esse alguém Que faz toda a diferença Na nossa vida Tá bom? Verdade Então vamos lá crianças Papai, mamãe, titio, líder Vamos orar o Senhor Jesus Em prol destes pequenos Que estão nos seus lados Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Deus amado Senhor nosso Queremos neste momento Senhor Te apresentar Todas as crianças Senhor Que estão Participando Do culto no lar Especial Desta semana Que tu possa estender Tuas mãos poderosas Sobre suas vidas Senhor Que tu possa protegê-los Guardá-los Que tu possa repreender Toda investida do mal Contra as suas vidas Pai Em nome de Jesus Te apresentamos Senhor Aqueles que Não tem Senhor Os meios de comunicação Que não tem acesso A internet Que não tem acesso A Ao rádio Que não tem acesso A televisão Deus em nome de Jesus Cuida destes pequenos Que alguns estão enfermos Operam o milagre da cura Nas suas vidas Ah Senhor Eu te peço também Senhor Em favor dos pais Dos líderes Dos pastores Que possam abrir os seus olhos Senhor Para esta campanha Pai Que eles possam entender Da grande importância Do Faça Bonito Que é Senhor Abrir os nossos olhos Para vermos Senhor Esta grande problemática Que é Senhor O abuso e a exploração sexual Contra as crianças Pai Em nome de Jesus Nos ajuda A alcançar o maior número possível De pessoas Pai Que eles possam Receber a mensagem E colocar em prática Senhor Na sua casa Amém Na sua comunidade Amém Amém Se tiver aí Assistindo né Se tiver uma criança Que está passando Por um problema Igual da tartanina Ou Coisas piores Que a tartanina né Existem lugares Que são órgãos Da rede de proteção A criança e adolescente Existem lugares próprios Para eles E eles estão Em todas as partes Tio Grandão Né Para proteger as crianças As crianças do ar Do mar E da terra A tartanina Foi do mar Mas tem crianças Que está na terra Que precisa ser protegida Né não Tio Grandão Isso E se você E se você souber De alguém Parecido Com o de tartanina né Peça ajuda Para um adulto Né E ali a gente vai encontrar Uma solução Adequada Né Tio Grandão Para resolver Essa situação Na realidade Ache o seu adulto De confiança E peça ajuda Tio Grandão É verdade Tem que olhar Para alguém Com um olhar de confiança Né Aí a partir daí Esta pessoa De sua confiança Vai lhe ajudar A resolver esse problema Essa dificuldade Que você está passando Igual como a tartanina Fez com a professora Baleia E ó Tio Grandão Amei essa plaquinha Aqui ó Ó Verdade Consegue ler ali? É Proteja a sua Saúde Mas não silencia Sua voz Disque 100 Ó O Disque 100 É um local muito importante Você pode Tiver acesso a um telefone Você pode discar Né E as pessoas Que vão estar lhe atendendo Eles vão ser lhe atendendo De uma maneira Bem agradável Para que você possa Registrar O que você está passando E aí alguém Vai lhe ajudar É verdade Tio Grandão E as crianças É verdade E as crianças Elas são herança Do Senhor Tio Grandão Verdade Elas são heranças Do Senhor Então E é interessante Nós observávamos Tia G Que Jesus certa vez disse Que aquele que constrange Que aquele que faz Uma das crianças Ser escandalizadas Ou fazer algo Nesse contexto Que nós estamos trabalhando Da campanha Melhor seria Que amarrasse No seu pescoço Uma corda Numa pedra de azenha E jogasse no fundo do mar É verdade Jesus estava dizendo Que aquele que faz algo Para os pequenos Vão prestar conta direto com ele É verdade E olha Se você acha Ainda tem que fazer alguma coisa Para os nossos pequeninos É Se você acha Que o homem é ruim A mão de Deus Ela é Ninguém pode tirar Quando ela é colocada Sobre alguém Né Muito importante E eu queria lembrar Tia G Nesse momento Eu queria lembrar Da campanha Né Você falou ainda agora há pouco Da campanha não Desculpe Da Do desafio Ah sim Do novo Da nova logo Não é Isso Então olha só crianças Papai, mamãe Que está assistindo Você pede para a sua criança Fazer um desenho Da logo Né Da campanha Faça bonito Obrigatoriamente Ele tem que ter Essa florzinha Que está atrás Da tia G aí Vira um pouquinho Para o lado Tia G Para aparecer a florzinha Ó Essa aí É a flor da campanha Faça bonito Então ela tem que estar Você tem que fazer um desenho Que ela apareça Tá bom E aí quando for No dia 18 Nós vamos Você vai fazer Bater uma foto Bem bonita E mandar para nós Pela Pelo whatsapp Que você A maioria já sabe Mas a gente vai estar Colocando aqui Nos comentários Né Qual é o whatsapp Que você pode mandar Também Essa A foto Do desenho Amém Os três primeiros Os três Nós iremos Premiar Com o jogo Bíblico Né Do planinho Né Que Nós vamos Sortear Três Que vão estar Ganhando este prêmio Tá bom E aí as pessoas Que ganharem Nós vamos entrar Em contato Para o whatsapp Para pegar Endereço As coisas todas E o primeiro lugar Ele vai estar Estampado na nossa Camisa Né Tia G Na campanha Do ano que vem Tá bom Então é isso Tia G Tá bom Então Então nós vamos Agora Né Para o final Finalizando É Deixar aqui Um versículo Para todas as crianças E para as mamães Papais Aqueles que foram Assistir Tá no livro de provérbio 22,6 Ensina A criança Ou o menino No caminho que deve andar Para quando ele crescer Não se desviará Né Então a gente ensina agora Quanto pequena Na ter a idade Mostrando para eles Tudo Né O que eles têm que aprender Que quando eles estiverem aqui Ó Grandão Ali O mal vai ter problema Para chegar Né não Tia Grandão É verdade Tia G Vai ser bloqueado Muito problema Então Tia G Eu vou colocar aqui Um hino E a gente vai finalizar Com esse hino Tá bom Ele não vai terminar Ele só vai Tocar É bom ver Tia Grandão Dá vontade de dançar De pular De sair Aí eu tô sentada É meio que Você sabe como é que é Né É E eu queria convidar Tia G É Os adultos Que estão assistindo Que estão participando Dessa live Né Deste culto Das crianças no lar Hoje é noite Para que daqui a pouco Às 20h30 Vai começar A nossa segunda palestra Né A doutora Larissa Isso Com a doutora Larissa Ela é Juíza da Vara Da Infância e Juventude Da Comarca de Santana Então ela tem uma palavra Ela é juíza de direito Do Tribunal de Justiça Do Estado do Amapá Vara da Infância É forte Meu bem Então Queridos que estão assistindo Não percam Tá Às 20h30 Nós estamos entrando Novamente Com essa palavra E a temática de Grandão É maravilhosa É verdade Então Não vamos perder Tá bom Então eu vou sair da tela Tia G E vou colocar um louvor Para a gente fazer finalizar Ok Três minutos Rapidinho Esse louvor é Cristina Mel Cristina Mel Sai pra lá Lobo Mal Procura no Youtube Aí Que você encontra É maravilhosa Essa música Viu Eu não tô vendo Tio Gandão Dormir Mas É só procurar no Youtube Que tem lá Viu, gente? O que você pensa Que tá fazendo Sai louco Vá Sai louco Minha mãe me ensinou Ninguém pode me tocar Se alguém tentar fazer Não faça nada Que ele quer Saia rapidinho E conte tudo Para alguém Pois o seu silêncio Faz o mal Faz o mal Vencer o bem Sai 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 Para lá Você não é uma Ovelhina Sai Para lá Sai Sai Para lá Não Por mais Sai Para lá